Bom, eu já quero começar falando que esse vídeo é a prova de que são vocês quem realmente ditam o rumo desse canal Vocês inscritos quem falam aquilo que a gente realmente deve postar por aqui ou não Ou seja, se vocês estão gostando a gente continua Se vocês não estão gostando a gente tenta ver o que precisa fazer para melhorar Então no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais 4 opções de quadros para mountain bike Seja para você montar uma bicicleta do mais absoluto zero Ou para você simplesmente trocar o quadro da sua bicicleta também Aí nós vamos encontrar preços aqui que podem ir de R$ 500, R$ 600 até na casa dos R$ 1.000 a R$ 1.200 Então são modelos de quadros que tem um excelente preço e também entrega uma excelente performance Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike E o primeiro modelo da lista é o quadro da Show Next Step A Show Next Step na verdade é uma marca brasileira ao contrário do que muita gente pensa Eu vi a gente tem inclusive algumas pessoas comentando que era uma marca chinesa Deveria ser provavelmente uma marca lá da China ou coisa assim E na verdade não, é uma marca brasileira fundada em 2014 De lá para cá ela vem atuando bastante aqui no Brasil Inclusive a marca oferece modalidades diferentes para bicicleta Além do mountain bike eles também trabalham com a modalidade de speed e triatlon Ou seja, é uma marca variada e inclusive fabricam quadros de carbono O quadro Show Next Step ele é fabricado em alumínio Tem um design bacana, uma das coisas que mais me chamou a atenção é esse design O grafismo, a pintura, o acabamento dele, eu gostei bastante Além também de possuir opção para cabeamento interno Ele não é boost, ou seja, utiliza eixos normais com blocagem Ele pesa aproximadamente 1,680 kg Mas ele pode chegar a pesar ali perto de 1,900 kg, 1,830 kg Dependendo do tamanho do quadro Isso porque esse quadro também é ofertado em tamanho diferente 15, 17, 19 e até 21 também Então dependendo do tamanho ele vai pesar um pouquinho mais E ele suporta até 110 kg E com relação a sua geometria ele possui uma geometria considerada esportiva Já que o ângulo da caixa de direção é de 69 graus Novamente a regra da questão da geometria vale também aqui para esse vídeo Não dá para eu ficar especificando todos os detalhes da geometria da bike Se não a gente estende muito o vídeo Não quero que as coisas fiquem maçante Então tanto nesse modelo quanto nos demais modelos A gente vai ter por base questão da geometria Mais mesmo o ângulo da caixa de direção Nesse caso 69 graus é considerado uma abertura intermediária Ou seja, nós podemos dizer que esta bike aqui tem uma geometria mais esportiva Entre os principais pontos positivos nós podemos destacar aqui o preço Já que ele está custando aí na casa de 600 reais Entre 580 até 650 reais É um quadro com valor bastante acessível Além disso tem toda essa questão da estética dele, o acabamento A pintura dele também tem uma camada extra de verniz que garante um acabamento muito melhor Realmente galera, esse quadro aqui tem capacidade aí para deixar uma bike com visual muito interessante O único ponto negativo é que ele não é boost Mas ainda assim eu não vejo isso como sendo um grande problema Já que para a categoria dele e pelo preço também que ele está custando É condizente com a realidade desse quadro Uma excelente opção para você que vai montar a sua bike do zero Ou para você que está precisando de um quadro novo Segunda opção é o First Lumix A First iniciou suas atividades no Brasil em 1996 E de lá para cá eles vêm produzindo muita coisa boa no nosso mercado Um dos principais destaques da marca é o fato de que as bicicletas deles não costumam custar muito caro Geralmente são preços acessíveis e mesmo assim tem um excelente padrão de qualidade Além também é claro de eles oferecerem uma ampla variedade de bicicletas Inclusive na linha de bicicletas elétricas Então para você que tinha dúvida sobre a marca, fica tranquilo que é uma marca boa O First Lumix é um quadro também produzido em alumínio do tipo 661 Tem um excelente grafismo e é uma das coisas que mais se destaca nesse quadro Isso porque como vocês podem ver ele tem todo esse design bastante sofisticado Ele é um quadro que pesa cerca de 2,2kg Não é boost, suporta até 110kg E a sua geometria é uma geometria considerada conservadora, confort Isso porque o ângulo da abertura de caixa e direção é de 70,5 graus Porém na minha opinião para a realidade desse quadro, dessa bicicleta, para a proposta dele Acredito que isso encaixa muito bem Esse modelo você consegue encontrar ele na faixa de preço entre R$ 650 até R$ 750 O principal ponto positivo é que ele é um quadro excelente também para você montar qualquer configuração de bicicleta Qualquer tipo de grupo, você pode montar com 3, com 2 e até com uma coroa Porque vai dar certo também Apesar de ele não ser boost, que aí já é um ponto negativo Mas o principal ponto negativo realmente está mais por conta do peso Ele é um pouco pesado, tá galera? 2,2kg é um pouco pesado Dependendo aí do seu estilo de pedal A proposta que você espera aí para o seu tipo, para a sua experiência, para a sua necessidade Pode ser que você ache que a bike fique um pouco pesada Eu não vou dizer, ah, ele realmente é um quadro ruim porque é pesado Não tem como, porque na verdade ele é um quadro bom Ele pode ser que não se encaixe na sua necessidade Então, ou seja, depende do que você espera Até porque ele é um quadro que tem um preço muito acessível Então dá para você levar em consideração isso aí E dar esse desconto aí de algumas gramas mais pesadas Não chega a ser um grande problema não Enfim, galera, é um quadro muito bom também Uma marca excelente, tem um excelente design Excelente configuração Que, na minha opinião, se você optar por esse quadro Vai valer muito a pena também O próximo modelo é um dos que mais foram pedidos aqui Ele só perde para o próximo que nós vamos falar depois Mas é um modelo Absolute Wide Boost Para quem ainda não conhece Absolute também é uma empresa brasileira Uma marca brasileira fundada em 2007 E ela tem se destacado de lá para cá Porque ela oferece aí uma vasta gama de produtos Dentro do mundo do ciclismo Não apenas bicicletas, desde componentes aos mais diversos tipos de acessórios Como é o caso, por exemplo, desse quadro O Absolute Wide Boost E esse aqui, inclusive, já é a versão 2023 Traz algumas atualizações bastante interessantes O Absolute Wide Boost é fabricado em alumínio Ele possui tubos com dupla espessura Ou seja, é um material bastante reforçado Tem opção para cabeamento interno E inclusive rota para canote retrátil O ângulo da caixa de direção é de 68 graus Então nós temos uma geometria considerada race Que tem tudo a ver com uma bike Que vai vir já com a possibilidade De colocar um canote retrátil Lógico que isso é opcional Nem todo mundo curte a ideia de ter um canote retrátil É um investimento a mais Inclusive que você precisa fazer Mas é muito bom que tenha essa opção Porque futuramente você pode acabar decidindo Por experimentar um canote retrátil E claro que a gente não tem como não mencionar A questão do design dele Realmente ele é um quadro que ficou muito bonito Uma das coisas bacanas é que ele é Boost E essa é uma das grandes novidades, galera Olha só, quadro sensacional Quadro Boost apresenta muito mais rigidez Fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo Explicando sobre isso Tem muito material na internet também Se você quiser pesquisar Resumindo, o quadro Boost Ele te entrega mais rigidez Um melhor aproveitamento da sua energia Então você tem aí muito mais performance Ao pedalar em uma bicicleta com quadro Boost Além disso, ele está pesando cerca de 1,790 gramas Também é um quadro bastante leve Então são várias características boas Que a gente encontra nesse quadro E uma das principais características Logicamente, né? O preço Cerca de R$980,00, galera É um preço muito bom Para todas essas características De um quadro onde tem um design moderno Uma excelente pintura Excelente material também Muito bem produzido É Boost Tem uma geometria muito boa Cabeamento interno E com rota Para canote retrátil Com certeza vale a pena comprar esse quadro Se ele está dentro do seu orçamento É um quadro que tem tudo Para te oferecer uma performance incrível E você vai conseguir montar Uma bike muito top aí Com certeza Uma bike no mínimo Uma bike intermediária Para cima Você vai conseguir montar Última opção É o Rava Cave Nossa, galera Eu nem sei quantas vezes Me comentaram Esse quadro Nos comentários Do vídeo anterior Muitas pessoas Mandaram mensagem Dizendo Rava Cave Rava Cave Rava Cave E eu me pegar Dessa vez, né galera Mas vamos falar um pouquinho Também da Rava Cycles Tem uma curiosidade Muito interessante Que muita gente acha Que a Rava Cycles Na verdade Ela é propriedade Da TSW A Rava Cycles É uma empresa brasileira Que atua aqui No nosso território Desde 2012 E o que acontece É que ela pertence Ao grupo JPP Que é o mesmo grupo Da TSW No entanto Eles tem uma parceria A TSW Costuma utilizar Alguns quadros Que são fabricados Pela Rava Em alguns Dos seus modelos Porém As duas empresas Trabalham De forma independente Apenas pertence Ao mesmo grupo Mas cada um Tem lá Os seus próprios negócios Então galera Separa isso TSW Não é dona Da Rava Mas elas tem ali Uma espécie De uma parceria Isso sim Fechado? Se tratando agora Desse quadro O Rava Cave Obviamente Que olhando Essa imagem Agora A gente vê O motivo De tantas pessoas Falar Então a primeira coisa Que eu quero mostrar É esse design Sensacional galera Desse Rava Cave Aqui Enche os olhos Só de olhar No quesito Beleza Eu achei muito bonito Tá? É um quadro Bem acabado O acabamento Dele bem interessante E então Ele é produzido Em alumínio O 661 É boost Ele possui Uma abertura De caixa de direção Com ângulo De 69 graus O que Nos mostra Que a sua geometria É uma geometria Considerada esportiva Isso também Não quer dizer Que ele não vai Desempenhar muito bem Em ambos Esses tipos de cenário Porque sinceramente Apesar do equipamento Ter certas características Voltada para esse Ou para aquele cenário O que realmente Vai mandar É a maneira Como você pilota Sua bike E isso aí vale Para qualquer um Dos quadros Que eu mencionei Aqui Tá bom Se você ainda Não estiver acostumado Com aquela Com essa característica Com esse tipo De pedalada Você não vai absorver De qualquer forma Essas características Da bike Então vai muito Também Da forma Que você usa Deu para entender Isso também É bom Deixar isso Bastante claro Para não gerar dúvidas E ele está pesando Cerca de 2,100 gramas Na verdade Dependendo do tamanho Pode chegar A ir até 2,200 E é um quadro Que suporta Até 120 quilos Já o preço Ele está na casa De 1.100 reais Podendo ter Uma pequena variação Um pouquinho Para menos Ou para mais Mas é um preço médio Um preço também Bastante condizente Com a realidade Daquilo que você Está buscando É um modelo Que você já pode Investir em bons Componentes Se você quiser Ou componentes Mais simples Também Sem problema nenhum Só pega um pouco No fato de que Ele não traz Rota para canote retrátil Como o seu concorrente Anterior Mas de qualquer forma O fato de o cabeamento Ser interno Já é muito bom Então é um quadro Excelente para todos Esses aspectos Para todos esses tipos De características Que eu mencionei anteriormente O principal ponto positivo É isso galera Essa vasta variedade Essa opção enorme Que você tem Com esse quadro Todas essas qualidades Por esse preço Que na minha opinião É um preço Bastante condizente Já o ponto negativo Eu consigo citar Dois pontos Que eu vejo Como uma certa Desvantagem Primeiro O peso Mais de 2kg 2.200 Podendo chegar É praticamente O quadro Mais pesado Aqui da nossa lista E um outro ponto Também negativo Na minha opinião É que ele não tem Opção Para você instalar Grupos Que não sejam Grupos De apenas uma coroa Mas assim galera De qualquer forma Esse quadro Ele tem uma característica Uma projeção Para você montar Uma bike intermediária Pelo menos Uma intermediária Então já não estamos Mais falando De uma característica De uma bike De entrada Pode ser desvantagem Para algumas pessoas Porque como eu disse Às vezes você quer Comprar o quadro E quer ir colocando Componentes Bem mais simples E depois Quer ir migrando Então no mais Basta você avaliar Todas as características Que eu mencionei Nesse quadro aqui Você também pode Pesquisar um pouco Mais sobre ele Agora você já sabe Que ele é uma boa opção Veja se ele se encaixa Nas suas necessidades E aí faça A melhor escolha possível Aliás Essa regra Vale para todos Os modelos citados aqui Tá bom? Como eu disse pessoal Eu não fiz um ranking Pode ser que Para você aqui O melhor quadro Seja o primeiro Lá que nós falamos Que é o Show Next Step Que é um quadro Bastante acessível Até mesmo o First Lumix Que também é acessível Mas a grande realidade Galera A grande realidade De tudo É que no final das contas A decisão final Sempre vai ser tua Indiferente Do componente Ou da forma que você montou A sua bicicleta Essa bicicleta É a que deu para você montar É aquela que está te atendendo É aquela que para você Está fazendo você pedalar Eu quero finalizar esse vídeo Galera Dizendo para vocês Que a maneira com que Eu tento ajudar vocês aqui É a maneira mais sincera possível Eu fico chateado Quando as vezes as pessoas Acham que Eu vim aqui Eu passo todo o meu tempo Ó 10 horas da noite Galera 10 horas da noite Estou o dia inteiro aqui Gravando Editando Não saio hoje daqui As pessoas acham Que eu fico o dia inteiro Pedalando Porque eu trabalho com o Youtube Produzindo conteúdo Para o canal Mas não é essa a realidade Eu me preocupo Em pesquisar Em procurar Mas a minha principal preocupação É saber se você Realmente está pedalando Por que que eu estou falando Esses Por que que eu estou aqui Mostrando essas opções De quadro Porque eu quero que você pedale Com qual bicicleta A que você puder montar Ou a que você puder comprar A bicicleta que você já tem É que as vezes as pessoas Não conseguem entender isso E acham que a gente está aqui Só para Gerar visualização É claro que eu quero Visualizações É claro que eu quero Que você deixe um like Ou comente nesse vídeo E eu não estou falando isso agora Só para você fazer isso não Estou dizendo que é claro Que eu quero isso Afinal de contas Eu dependo disso Mas eu sou sincero Para dizer que Nem sempre isso É o que mais me agrada Tem vídeos aqui no canal Que já tiveram visualizações Cara Astronômicas Mas O retorno O feedback Das pessoas Me frustraram Porque eu não conseguia Atingir Aquilo que eu queria Ajudar alguém Com aquele vídeo De alguma forma Então Para mim não serve Muitas vezes Bom Enfim Acabei esticando esse vídeo Só para fazer aqui Um pequeno desabafo Mas na verdade Eu estou compartilhando Isso com vocês Eu sei que nesse momento Muitas pessoas Nem ficaram até o final do vídeo Só ficaram aqueles Que são apaixonados Por bike E que apoiam esse canal Sempre Então obrigado Por você ter ficado Até o final Ter compartilhado Esse momento comigo E de mais Eu quero só pedir Para você deixar Aqui a sua opinião Nos comentários Sobre tudo que eu falei Aqui agora Porque é muito importante Quem sabe Daqui a gente tira o assunto Para outro vídeo E também Você me ensina Mais alguma coisa Porque eu aprendi coisa Pra caramba No vídeo anterior Das coisas que vocês Me falaram Tá bom? Galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.